Jogador e comentarista Denilson fala... É uma forma delicada de mandar a gente... Falar a boca. É, exatamente. Sobre... Denilson fala sobre a dívida que o Belo tem com ele. E ele detonou o cantor de pagode e disse que o assunto é muito sério. Devo, não nego. Pago quando puder. Pago se puder. Gente, Denilson se mostrou aí mais uma vez, né, super incomodado com as brincadeiras e os memes, inclusive, viu, que as pessoas fazem aí sobre a dívida que o Belo tem com ele. O ex-jogador reclamou que o cantor deve milhões e ainda leva ali uma vida normal, né? Bora ver esse desabafo aí que o Denilson fez para o apresentador Benjamin Beck. Pode dormir. Essa história do Belo, em vários momentos eu contei rindo e tirando o ondo e brincando, mas no fundo é um negócio sério, porque fala muito do ser humano. Porque, cara, eu não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro e você fazer uma vida normal, mano. E como é que você coloca a cabeça de um travesseiro, mano? Se hoje eu vou num posto de gasolina e esqueço a carteira, eu bato em casa, pego minha carteira e volto e pago a gasolina, irmão. Eu não consigo ficar pensando que eu estou devendo um posto de gasolina, irmão. Eu bato em casa e já volto. Irmão, eu tosei a carteira, vou ali e já volto. É o certo a ser feito, irmão. Então, o negócio tomou uma proporção e eu sinto que a proporção que tomou isso foi para o lado do meme, das brincadeiras. E é algo sério, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira o cara dever e o cara fazer vida normal. Caraca, sete milhões. Sete milhões atualmente. E olha só, gente, essa briga aí dos dois, ela já dura aí mais de 20 anos, né? E tudo começou quando o Belo resolveu deixar a banda Soweto para seguir a carreira solo, lá no início dos anos 2000. E o Nick, isso causou na época uma quebra de contrato do cantor, né? Com o Denilson e que era empresário da banda, inclusive, na época, em 2004, viu, gente? A justiça condenou o Belo a indenizar Denilson em 388 mil, isso em 2004, né? Em julho do ano passado, um juiz determinou aí o bloqueio de sete milhões que seriam destinados, então, ao cantor Belo pelo pagamento de um show que ele apresentaria com o Tiaguinho. Essa quantia seria justamente destinada ao Denilson para quitar essa dívida já com os valores aí corrigidos, juros e tudo mais, mas o que, pelo visto, não aconteceu. Porque nada chegou ali no bolso do pobre do Denilson que fica toda vez reclamando, fala do Belo, é desgastante pra caramba. Você tá doida, essa pessoa me deve 20 contas, eu já vou bater lá na porta dela enquanto não me pagar. Eu não vou dar sossego, eu falei isso pras meninas ali outro no camarim, falei, quer me deixar com raiva? Pega dinheiro emprestado, pega roupa emprestada, não devolve, não paga, mas eu perco a amizade, sai até da família se deixar. Aí você imagina, sete milhões e o Belo, mandaram a gente calar de novo.